Música O município de São José do Rio Preto assinou um convênio entre a cidade e também o Instituto Social da Seres que qualifica o Instituto a promover serviços na área de saúde. Eu converso com o prefeito Edinho Araújo a respeito desse assunto. Prefeito, qual é a qualificação que o Instituto Faceres passa a ter a partir deste momento? O Instituto Faceres passa a ter uma lei que o credencia como organização social. Portanto, é um passo muito importante para que esse instituto, essa instituição Faceres possa realizar serviços na área municipal, serviços públicos, porque está protegido pela lei, porque preencheu todos os requisitos que uma instituição necessita. Um longo processo junto à Secretaria de Planejamento da Prefeitura, Secretaria da Saúde e depois o encaminhamento do projeto a Câmara de Vereadores, que foi debatido, votado pelos seus vereadores e em seguida o autógrafo que retorna ao Executivo e a partir daí esta possibilidade, esta prerrogativa que tenho de sancionar um projeto que foi cumprida todas as suas formalidades, todas as suas etapas. Portanto, Faceres é a partir de agora uma organização social com diversas opções de trabalho juntamente com o poder público. Essa parceria só rende bons resultados à população, né prefeito? Sim, tudo isso objetivando o credenciamento da instituição para que os serviços públicos possam ser prestados. Esse é o nosso objetivo, prestar bem o serviço público e ter parcerias adequadas dentro da lei, dentro do regimento e do ordenamento jurídico que envolvem as questões de organização social. Portanto, está de parabéns a Faceres, está de parabéns o professor Tufi e toda a sua equipe. E eu fico muito feliz de, ao lado do Poder Legislativo, prestarmos esta contribuição. Não fazemos mais do que o nosso dever enquanto prefeito, que tem que ser atuante, dinâmico, porque a cidade assim exige. Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Gabriela Ribeiro para o Faceres Notícias.